Divino amor de Deus, eu quero buscar o Teu reino Eu quero buscar o Teu sal Eu quero buscar a Tua felicidade Eu quero buscar a Tua paz Eu só quero Te ouvir E Te seguir Até o Teu reino Meu Deus de amor Meu Senhor Sou feliz contigo Contigo meu Senhor O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar